Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo Que me santificou, divina vontade, reino e minha vontade Ó minha Mãe, que te amo e tu me amas, dai-me em gole e da vontade, divina minha alma Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Suprema Majestade Eu abenço a divina vontade em nome de todos, primeiro a último homem que existirá na Terra Para dar a ti as homenagens que tendes direito às adorações, louvores, ao amor Às separações por todos e por cada pecado Vem, Senhor, na tua divina vontade Dou-te a minha vontade humana Por meio do imaculado coração de Maria Que possui todos os dons e os frutos da divina vontade Dai-me a tua divina vontade Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer E em todas as ações que farei durante este dia Amém Vem de Espírito Santo, vem de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vem de Espírito Santo, vem de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém? Estudo 12, Mística Cidade de Deus, Escola da Divina Vontade. Vamos lá, continuando e terminando a explicação do capítulo 12 do Apocalipse da Mística Cidade de Deus. Ódio do demônio pelos filhos de Deus, ódio do demônio por Maria. Grande coisa, esse bichinho acha que pode alguma coisa, mas tudo bem. Vamos lá, ai da terra e do mar, porque o demônio desceu a voz com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ai da terra, onde tão inumeráveis pecados e maldades são cometidos e serão cometidos. Ai do mar, que vendo tais ofensas ao Criador, não lançou suas ondas para afogar os transgressores. Vingado às injúrias do seu Criador e Senhor. Ai do mar profundo, tá endurecida a maldade daqueles que seguiram o demônio, que desceu até vós para querriar-vos, com raiva tão inaudita e cruel que não tem semelhante. Ira do ferozíssimo dragão e mais que leão devorador, que tudo pretende aniquilar, considerando curta toda a duração dos séculos para satisfazer seu ódio. Tanta é a sede e a ânsia de perder os mortais, que não lhe resta tempo, que não lhe basta o tempo limitado de suas vidas. Sua fúria desejaria, se fosse possível, tempos intermináveis para combater os filhos de Deus. Enfurece-se especialmente contra aquela ditosa mulher, que há de estilismo agar a cabeça. Por isto diz o evangelista, e o dragão, depois que se viu precipitado na terra, perseguiu uma mulher que tinha dado à luz ao filho varão. Então, vocês podem achar que eu faço pouco do demônio. Gente, mas eu não sei fazer outra coisa, a não ser fazer pouco do demônio. Sou honesta para você. Por quê? Porque é só mentira. É só mentira. Ele não pode absolutamente nada contra nós, nada contra Deus. É tudo conversinha do bicho. O poder dele é só mentira e enganar. É só roubar, matar e destruir. Com mentiras. Então, quando Jesus falou, ah, ele tem o poder de matar, roubar e destruir. Com mentiras. Aí, Jesus, quando ele quis falar para os apóstolos, que era muito grande, né, o poder dele, é por causa que Jesus queria proteger. Sabe, quando Deus, ele fala, eu não posso ainda resolver o problema. Jesus falou, eu não posso, de uma vez, falar para eles do reino da divina vontade. Então, eu vou falar para eles que o demônio quer enganar eles e que o demônio é forte para enganar eles. E que eles são fracos. E, realmente, nós somos fracos demais, gente. O problema de Jesus e da situação é que nós é que somos muito, muito, muito fracos. E Jesus tem pena da gente. Porque a gente é muito suscetível à enganação. Entendeu? Então, Jesus, com sua misericórdia, quando ele veio ao mundo, as coisas que ele falou do demônio, né, as coisas que ele mostrou, que foram reveladas, das posições diabólicas e tudo mais, era para poder a gente, sabe, ver que o bichinho odiava a gente, né, que o bichão, né, o bichão feio odiava a gente muito, né, Jesus queria mostrar, olha, ele tem poderzinho sobre vocês. Porque vocês dão esse poder para ele. Então, vocês têm que ficar longe dele. Tem que ficar longe dele. Ele é ruim. Ele é meu inimigo. Ele quer me imitar. E aqui na Terra ele consegue, porque o poder está nas mãos de vocês e vocês são muito bobinos. Então, ele vai conseguir fazer um monte de coisa porque vocês são bobinos. E eu não posso abrir a mente de vocês porque eu sou limitado como homem. Jesus era limitado como homem. Mas depois que eu vencer a última vez, a morte, eu vou ser grande de novo. Você é o grande Jesus de novo, poderoso Jesus. E eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. Porque Jesus, ele é poderoso e tal, depois que ele morreu. Mas só, e deu, e segurou, ele segurou a gente dentro da barriga dele, né. Lembra o que eu falei? Que a divina vontade mantém a gente protegido dentro da barriga dela. Então, e aí ele, ele, é, a gente está protegido, tá. Então, Jesus, ele ficou um pouquinho mais satisfeito por causa disso. Mas mesmo assim, a gente estando protegido por um bom tempo, é, a gente deu muito poder para Satanás. Muito. A gente é muito fraco. Parece que, que quanto mais ele e o pai falaram para a gente, sai de perto de bicho, mais a gente foi para o bicho. Vocês estão entendendo? Foi o que aconteceu, né. E, por causa da gente estar protegidos, o demônio, ele veio com mais fúria contra nós ainda. Porque daí ele falou assim, ah, já que agora eles estão protegidos pela redenção, agora tem um Jesus que, que... Agora que eu vou ter que ir, porque eles são livres. Enquanto eles são livres, eu tenho que aproveitar. Eu tenho que mentir mais, mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Enganar mais, e mais, e mais, e mais, porque agora ele está na barriga dela. Ele está na barriga de Jesus lá. Eles estão tudo protegidos na barriga da divina vontade. Tudo às custas de Jesus pelos méritos de Cristo, eles estão lá. Tudo bem. Mas só que eles podem sair. Facinho. E Jesus sabe, e eu sei. Então, ele, por mais burro que ele seja, que eu falo que ele é burro, quem é mais burro é nós. Entendeu? Ele é burro, mas o mais burro é nós. Entendeu? E por sermos tão burros, tão burros, tão burros, tão burros, mesmo com o Espírito Santo, que é o mais triste, gente, o mais triste é que Jesus tinha enviado o Espírito Santo. E mesmo assim a gente era burro, 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 burro. Mais burro ainda. Então, por nós sermos muito burros, e tendo o Espírito Santo, que a gente podia perguntar qualquer coisa, e o Espírito Santo respondia, a gente foi tão enganado, entrou na igreja. Nossa, entrou na igreja o demônio, para fazer uma confusão danada dentro da igreja. Desde quando começou os primeiros momentos da igreja, o demônio já veio com tudo mesmo. E aí, como teve muitas mortes, o demônio tem poder de dominar os burros, mais burros que nós, os pagãos, que são mais burros que nós ainda. Então, ele enganou com o seu poder, tanto que ele matou muitos. Matou muitos. Matou muitos. Destruiu Jerusalém e tudo mais. E foi tudo castigo, já profetizado por Deus. Foi parte do Apocalipse, parte do Daniel. A destruição dos primeiros 70 anos dos cristãos, até a morte, até a destruição de Jerusalém. Essa destruição de Jerusalém fez um estrago tão grande, mostrando um ódio tão grande do demônio, mas que foi usado por Deus, porque Deus estava castigando aquela geração de judeus, por causa da morte de Jesus. Então, na verdade, quem estava fazendo mesmo, a divina vontade, é quem estava fazendo um julgamento naquele momento. Estava renovando tudo, para poder começar mais tranquilo a igreja. Mas como naquele momento os romanos estavam perseguindo, por causa das mentiras de Satanás, perseguindo, 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 perseguindo tantos cristãos, parecia que nós éramos muito fracos e eles eram muito poderosos. E o demônio era muito poderoso. E aí, durante toda a história da redenção, do reino da redenção, Jesus teve que ter mais paciência ainda com essa burrice nossa. Porque eu não tenho outra palavra para dizer do que burrice, gente. Não tenho outra palavra. Ele teve que ter mais paciência ainda. E o Espírito Santo mais ainda, porque ele que estava dentro da gente e sofrendo. Ele não podia falar nada, porque a gente estava com tanto medo, tanto medo, e quando tem medo do demônio. O Espírito Santo não pode fazer muita coisa, porque o medo faz você ter desconfiança de Deus. Você tendo desconfiança, você ofende a Deus e atrapalha totalmente os planos. Jesus colocou um obstáculo muito grande na ação de Deus, as dúvidas, o medo. Satanás aproveitou nesse momento para poder, nesse momento dos martírios, deles serem comidos lá. Então, Aline, mas para para pensar, Aline. O poder dele é muito grande, porque ele conseguiu que nós fôssemos perseguidos. A igreja toda foi perseguida. Paulo e Pedro morreram. Todos os apóstolos morreram, nasciam em circunstâncias horrorosas. Só João que sobrou e Aliná, porque foi uma promessa de Deus e tal. Mas os outros, tudo tiveram que morrer. Tudo foi Jesus que decretou que eles teriam que morrer. E não sei o quê. E aí foi usada a morte deles para ser sementes de novas conversões. Porque eles falaram assim, nossa, se eles morreram por causa de Jesus, é porque realmente vale a pena e tal. Muita gente pensou desse jeito. Se chegaram a morrer por causa do nome de Jesus, para não se adorar, não se negar a Jesus, é porque vale a pena. Então, aí essa mensagem foi dada para o mundo. Vale a pena seguir Jesus. Porque, nossa, olha só, até pessoas morreram por causa dele. Porque vale a pena. E aí, Jesus precisava ser conhecido. Ele usou desse mal para poder dispensar o seu conhecimento para o mundo inteiro. Então, tudo foi designos de Deus. Deus usou do ódio do demônio contra o próprio demônio. Quanto mais ódio o demônio tinha e quanto mais o demônio atacava, mais conhecimento se tinha dessa história. Que se espalhou para o mundo inteiro. Toda essa violência toda se espalhou e o demônio, coitado, é burro. Foi mais burro ainda. Porque daí se espalhou o nome de Cristo para a terra inteira. Por causa, justamente, dele ficar perseguindo essas pessoas, os cristãos. E até hoje, os cristãos são vistos dessa forma, por quê? Justamente por causa disso, né? Porque nós somos alguma coisa. Somos amados por Deus. Porque se não tivéssemos, se não recebêssemos um amor, a gente teria desistido. Como que alguém consegue acreditar numa pessoa que já morreu e a ponto de dar a sua vida e moldar a sua vida pelas palavras de uma pessoa? Por quê? As pessoas sempre ficam questionando. Meu Deus, como que pode ter um poder tão grande na terra assim? De pessoas ficarem tão encantadas por um filho de Deus que veio da terra, que veio na terra. Um homem que morreu numa cruz. Um homem que ressuscitou e tal. Que fez milagres e milagres. É porque é verdade. É verdade. Ele ainda continua fazendo milagres na vida dessas pessoas. Senão elas não estariam acreditando. Então, isso aumentou, isso aumentou, isso aumentou. E aconteceu outros milagres. E foi acontecendo durante a igreja. Muitos milagres, muitos sinais. Durante todo o tempo da igreja pra poder convencer essas pessoas. Né? Então, eu tô falando tudo isso porque tem muita coisa pra falar dessa história. Eu vou ter que talvez fazer dois vídeos hoje porque meu filho vai pra escola hoje, vai voltar às aulas. E eu vou ter que parar pra acordar ele, ele vai pra escola. Mas é muito grande o conteúdo que é muito forte esse conteúdo. E eu preciso trazer o entendimento pra vocês. Né? Sobre que o demônio, ele... É só enganação. É só história da carochinha. Mas como o ser humano tem poder, o ser humano tem um poder enorme. E esse poder da vontade humana dada pro demônio é um poder muito grande que o demônio usa contra o próprio homem. E contra Deus. Isso que é o pior, que usa contra Deus. Aí a gente, né? Aí acaba a gente tendo, ficando com medo. Né? Desse poder. Ficando com medo. Mas como a gente acredita que Deus é muito maior e que ele usa desse ódio do demônio para o bem. E usa do mal que as pessoas fazem com sua vontade humana. Enganadas. Para transformar em desígnios. E que a vida não é aqui na Terra. Que a vida é lá pra ele, é lá no céu. Pra que que a gente tem que ter medo? De morrer. De sofrer. De perder alguém. Do demônio pegar e matar sua mãe, matar sua avó, matar sua tia. Por que que você vai ter medo? Entendeu? Aline, mas agora com o dom da divina vontade, é diferente. Não, não é diferente. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não mudou nada. Quem mudou fomos nós. Com os conhecimentos da divina vontade, quem muda somos nós. Nunca ele mudou. Deus, ele ia proteger o povo, como protegeu muitas e muitas vezes os apóstolos lá. Permitindo, às vezes, os apóstolos passarem pelas tempestades, sentiam medo. Sentiam aquela toda, aquela coisa, porque precisavam que eles sentissem o medo no momento da tempestade. Pra poder, eles decidirem pra quem que eles iam pedir ajuda. Né? Aí, no meio da tempestade lá, no capítulo agora que eu li esses dias 320. No meio da tempestade, eles tinham, eles tinham a escolha, né? De adorar uma deusa pagã. E eles não fizeram. Isso foi uma coisa natural que Deus precisava. Que o homem precisava experimentar. De acreditar que Deus era muito maior. Mesmo utilizando Maria Santíssima. Porque a cabecinha do homem é tão pequenininha. E precisava usar um exemplo material, que é Maria Santíssima. Pedir por meio da Maria Santíssima. Né? Daí, rezaram pra Nossa Senhora pedindo a intercessão dela. E ela é um instrumento de Deus. Por causa dela ser totalmente unida a Deus. Né? Então, tudo que Deus quer, ela quer. Ela quer, ele der. Então, pode pedir ajuda dela tranquilamente. E aí, acontece o milagre. E esse milagre é de Deus. Por intercessão de Maria. Na hora que eles pediram. Mas aí, a importância deles passarem pelo medo. A importância deles acharem que iriam poder morrer. E que Deus estava no controle. E que Deus poderia acalmar a tempestade. Né? A decisão deles negar um ato pagão de uma deusa pagã. Ah, que é o mar dela. O mar da deusa. Então, a gente tem que fazer uma oferta pra deusa. O cara falando pro Pedro. Não, isso aí é bobeira. Isso aí, tá vendo? Convenceu. Jesus que convenceu. Maria que convenceu Pedro. E os apóstolos de que aquilo é burrice. Olha só o trabalho lindo que Deus fez na mente daqueles homens. Né? Um trabalho muito lindo. Que eles começaram a colocar em prática. E era aquela força que dava. Né? E tinha jeito de destruir aquele poder. E você acha que... Você acha que o poder de fazer a tempestade é do demônio? Não? A tempestade que tava no mar. Você acha que foi o demônio que tem poder de fazer? Eles falaram que era o demônio que tava fazendo a tempestade. Só faltava esse conhecimento. Faltava esse. De saber que não era o demônio que tava permitindo aquela tempestade. Era Deus. É, Deus. Deus, ele quer a nossa sinceridade. Ele permite que nós quase morramos. Se for preciso. Pra poder mexer no mais profundo de nós. Pra nos provocar. Nunca foi o demônio que provocou qualquer tempestade no ar. Nunca. Nunca foi o demônio. Nunca. Nunca. Foi sempre a divina vontade. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Aline, mas Nossa Senhora fala que foi o demônio na hora que ela tava indo pra Éfzu. Né? Não sei o que. Não foi. Não é a Nossa Senhora que fala que é o demônio. É Deus que não deixou que soubessem que era ele. Por causa que ele tinha. Ainda não tinha o total domínio da mente do homem. A confiança do homem nele. Então, por causa disso, ele deixou que os homens pensassem que era o demônio. Simplesmente só Deus permitiu que nós pensássemos que era o demônio que queria nos matar. Sempre Deus permitiu isso, tá? Porque nós não tínhamos ainda a capacidade de entender isso. Como assim? Como que eu tô numa tempestade no mar pro ponto de me matar? E aí, o único que tem ódio de mim e quer me matar é o demônio. E aí, como que Deus é quem tá fazendo a tempestade e ele culpa o demônio? E deixa eu culpar o demônio? Injusto. Não é injusto. Deus não é injusto. Deus, ele permitiu a tempestade. Permitiu. Não é porque ele quer te matar. Ele permite, porque é importante matar a sua burrice. É? Entendeu? E aí, ele permite. Permite que o demônio te tente. Pra poder você subir. Acima da tentação. Acima do que você está vendo. Acima da sua própria vida. Acima do seu amor próprio. Pra poder você se acender a Deus. e falar independente se tá chovendo, se não tá chovendo, se eu vou morrer, se eu não vou morrer. Eu te amo. Eu declaro. Eu confio em vós. Eu confio em vós. Se o Senhor quiser levar eu na sua tempestade, faça o que quiser. Se o Senhor quiser acalmar essa tempestade, o Senhor acalma. Eu não fico preocupado com nada. Aline, mas as pessoas... Deus quer que as pessoas morram. Gente, qualquer morte que aconteça, a pessoa morre pra Deus. Morte é bom. Morte não é ruim. Pra mim, a morte é um nascer para Deus. Qualquer ocasião que você tenha de morrer, agradeça. Porque é uma ocasião pra você sair da barriga da terra. Que é um local contaminado por mentiras. E ir para um lugar melhor. Puro. Aline, mas o purgatório... Eu não quero ir pro purgatório. Eu tenho medo. Mas aí eu não vou lá. Que medo do purgatório? Por quê? O purgatório é o melhor lugar que existe. Porque você tá salvo. No purgatório você tem certeza que dali você vai pro céu. Agora aqui na terra, não tem certeza nenhuma. Enquanto você tá aqui na terra, você pode ser enganado. Você pode ser enrolado. Ai, aqui é perigoso. Lá no purgatório não é. Então, olha quanta coisa pra gente conversar. Então, vamos lá. Ai da terra, onde tão inumeráveis pecados e maldades serão cometidos. Ai do mar, que vendo tais ofensas ao Criador, não lançou suas ondas para afogar os transgressores. Vingando as injúrias do seu Criador e Senhor. Então, o mar, os elementos, quando eles vêm contra nós, eles vêm com direitos. Se eles quiserem nos atacar, porque eles estão dentro da ordem. Nós que não estamos. Então, quando Deus fala, pode bem, pode amor, pode mar. Pode atacar os homens nessa barca aí. Pode ir, pode ir. O mar fica feliz. Deixa eu fazer alguma coisa pra provar pra esses homens que Deus é muito maior que eles. Eles têm que saber que Deus é muito maior que eles. É isso que o mar faz. E o mar fala, fica feliz dessas ordens de Deus. Ai, que legal que Deus deixou castigar os homens um pouquinho. Eles são tão sem vergonhas. Eles são tão burros. Ai, que bom, meu Deus do céu. Eles fizeram uma coisa tão horrorosa. Eles cometeram tantos pecados horríveis. Tão horríveis, tão horríveis. Eles merecem sofrimento. Eles merecem sofrer. O mar fica feliz de poder fazer alguma coisa contra nós. Porque nós merecemos. Nós somos pecadores. Nós somos ingratos, filhos ingratos, que não reconhecemos a ação de Deus na nossa vida. Tem tanta coisa que a gente faz de errado. E ai, a gente merece o castigo. A gente merece tudo que vem de ruim contra nós. Entenderam? Mas só que Deus não faz isso pro nosso mal. Ele tá castigando pra poder a gente acender. Pra gente poder acender. Aline, mas eles não sabiam dessas coisas, Aline. Então, eu não acho justo Deus fazer essas coisas. Castigar. Castigar pessoas que não sabem nem o que tá fazendo. Castigar e ainda elas colocar culpa num demônio. Sendo que demônio é só um bichinho que... Vocês estão querendo defender o demônio? Entendeu? Que a gente corre o risco de defender o bicho. Ah, Aline, mas o poder é de Deus, não é do demônio. Então, você falou. Então, o demônio nunca fez mal pra gente. Opa! Claro que faz. Na nossa mente, é o único lugar que ele pode nos enganar. E ele faz. E a gente acredita e cai na conversa dele. E Deus, por causa dessas mentiras... Deus tem que ter um amor muito grande, uma paciência muito grande com a gente. Segura as pontas o máximo que possível. Não pode... Não pode... Deus, ele não pode fazer nada a mais do que você aguenta. Ele respeita a sua pequenez. Ai, eu acho tão linda a conversa que Deus tem comigo. Meu Deus do céu. Porque eu vejo tanto amor até nos castigos. Até nas coisas que Deus permite. Eu vejo tanto amor, tanto amor, tanto amor. E vejo tanta raiva de Satanás contra nós. Né? E eu tenho raiva de Satanás. Como Jesus também tem raiva dele. Por causa dele ficar enganando os meus irmãos. Enganando as pessoas. Qualquer coisinha na mente das pessoas que vai contra Deus, que duvida de Deus, é Satanás que coloca. Qualquer... A pessoa se deixa levar pelo que ela tá vendo, material da terra. Ela se deixa levar pelo qualquer sentimento que ela tenha. Qualquer dorzinho de barriga. Meu Deus, o ser humano, ele é muito, muito fraco. Entendeu? É complexo. Mas a gente vai chegar lá. Ai, do mar profundo. Endurecida a maldade daqueles que seguiram o demônio. Tá vendo? Ela tá falando. Daqueles que ouvem a mentira do demônio. Ai, desses que vai cair na conversinha do demônio. Que desceu até vós para guerrear contra vocês, na sua cabeça, na sua mente. Onde tá a batalha espiritual. Com raiva tão inaudita e cruel que não tem semelhante. Claro que não tem semelhante. É uma raiva muito terrível contra nós. Contra Deus. Mexendo com a nossa cabeça. O ponto ali, ali onde tá a vontade humana. Onde a gente escolhe preferir ouvir a mentira e ficar com a mentira do que ficar com a verdade. Porque a mentira tá mais aqui embaixo na terra. Está palpável. Então é algo mais real pra gente. E Deus, ele é tão grande. Tão grande. Eterno. Muito eterno. A gente não consegue pegar Deus. É muito difícil pegar Deus. Ele tá longe. Tá parecendo que tá longe. Mas ele não tá longe. Ele tá mais perto do que você imagina. Ele tá mais dentro de você do que o próprio demônio. O Espírito Santo tá ali. Mas só que ali. O Espírito Santo é fraco pra caramba. Fraco. Você que acha. Claro, Aline. O demônio tem poder. Faz o que quiser. E o Espírito Santo não faz nada. Deixa a gente com medo. Deixa a gente com raiva. Deixa a gente com... Nossa. Nossa. Tem gente que não sabe de nada. Meu Deus. Uau. Meu Deus do céu. O Espírito Santo tá dentro de você sofrendo junto com você. Sofrendo junto com você. Mantendo o máximo que ele pode a sua vida. Nossa. Ele olha pra dentro de você e fala. Não, não vou levá-la ainda agora, não. Não vou levá-la ainda agora, não. Ela tem que conhecer. Ela tem que ter mais experiências comigo. Eu vou esperar, esperar, esperar. O Espírito Santo fica paciente dentro de você. E você não dá atenção pra ele. Você tá tanto com medo, tanto com medo, que você não vê nada na frente do seu nariz. Você fica cegueta. E ele tem uma paciência, uma paciência, uma paciência. É ele que fica intercedendo a Deus lá no céu pra você. Ele que fica dentro de você, sabendo tudo que você tá sentindo. Tudo que você tá passando. Toda mentira que tá na sua cabeça. E tentando te acalmar. E tentando, na hora que você tá mais lúcido, que você parou, que saiu um pouco do medo. Ele volta correndo pra tentar te convencer. Pra poder te acalmar, pra você continuar. E aí você fala. Não, não vou. Não vou deixar me abater por causa disso. Eu não vou deixar. Ele é o Espírito Santo. Ele é muito mais forte que o demônio. Vocês não tem noção. Porque você está totalmente enganado. E o Espírito Santo ainda fica trabalhando incansavelmente com gemidos inefáveis dentro de você. E ele não pode te obrigar. Como o demônio tem poder de obrigar. Entre aspas. O demônio usa o poder dele. Qual é o poder do demônio? Matar, roubar e destruir. Ele não respeita a sua liberdade. Ele é um terrível monstro. Mal. Que não respeita a sua liberdade. Ele te estupra. Ele entra em qualquer brecha que você deixar de medo. De dúvida. Ele entra. Tudo. Deus não. Deus é um gentler man. Deus ele é maravilhoso. O Espírito Santo não faz nada. Na hora que você está com medo. O Espírito Santo fica orando por você. Orando por você. Intercedendo por você. Para Deus ter paciência. Porque na hora que você está com medo. É uma ofensa muito grande contra Deus que você comete. Nossa. Você está ofendendo tanto a Deus. Usando o seu corpo. Usando a sua mente. Usando todos os seus sentidos. Para ofender a Deus. Que é o seu Criador. Que te deu poder tão grande. E você não vê. Você não é capaz de entender. E Deus tem tanta paciência. Tanta paciência. E o Espírito Santo fica orando. Fica orando. E fica orando dentro de você. Meu Deus do céu. Ele é muito poderoso. O Espírito Santo. Muito mais poderoso. Que qualquer força que existe. Porque tem paciência. Com aquele que não merece paciência. Você é pecador. Você está dando atenção para o mal. Dando a mão para o demônio. Quando você ficar com medo. Quando você fica com dúvida. Você está vivo. Você olha. E você vê. Eu estou vivo. Eu estou vivo aqui. Eu estou respirando. Estou respirando. Por que eu estou com medo? Eu tenho um Deus. Mas você reza. Você reza. Na hora que você está nessa situação. De nervoso. E reza. Quem tem que rezar por você. É o Espírito Santo. Ele é muito poderoso. E ele tem a paciência. E ele é. E ele espera. Ele é calmo. Graças a Deus. Que o Espírito Santo tem paciência. Tem todas as virtudes. Se não tivesse as virtudes. E principalmente o amor por você. Ele já tinha surgido. E deixado você na mão do Satanás. E ido embora. E você já tinha ido para o inferno. Mas não. Ele não deixa você sozinho. Não te abandona. Mesmo ele sofrendo dentro de você. Olha. É muito ruim para o Espírito Santo. Ficar ouvindo as coisas. Que você pensa na sua cabeça. E ainda mais. Quando você gosta de pecar. Nossa. Ainda mais. Quando você faz de propósito o pecado. Enquanto você ainda. Está sofrendo medo. Enquanto você ainda é inocente. Porque você está sendo enganado. É uma coisa. Mas quando você escolhe o pecado. E o Espírito Santo ainda fica ali. Vendo tudo aquilo. E ainda intercedendo por você. Mesmo você no pecado. Até o pessoal. Que é um assassino. O Espírito Santo nunca abandona. Nunca abandona. E fica ainda intercedendo a Deus. Pelo assassino. Pelo monstro. Que você se tornou. Por causa de você cair nos conversos de Satanás. E querer fazer o que Satanás te explica. O Satanás. Depois que ele. Ele vê que você acredita nele. Que ele acredita nas mentiras dele. Começa a idolatrar. Começa a usar simpatias. As simpatias. O mar está lá. A tempestade está grande. E aí alguém te fala. Tem uma simpatia. Que se a gente fizer uma oferta X. Com aquela oferta X. A gente vai parar. E aí o demônio. Ele faz você. Ver que melhorou uma coisinha ou outra. Mas na verdade. O demônio. Ele tem capacidade de ver. Que o tempo vai amenizar. Ele tem capacidade de ver. De perceber. E aí na hora que ele quer te enganar mais. Ele consegue. Né. Vim na sua mente. Na hora que vai acabar. Né. Na hora que vai. Ele tem como falar para você. Ele não é burro. Ele pode pegar e falar. E te dar uma ideia naquela hora. Para poder enganar você. Te dar uma ideia. Né. E aí ele fala assim. Vai ali ó. Né. Você vai. Ele manda alguém falar para você. Faz uma simpatia. Faz uma simpatia aí. Aí você faz uma simpatia. Lá no meio do mar. Na hora lá. E daí depois a simpatia. O demônio for assim. Agora que ela fez simpatia. Eu vou pegar e vou provar para ela. Que eu tenho poder. De parar o mar. De parar a tempestade. E ela pode acreditar em mim. Uma vez só ele faz isso. Só uma vez. Aí ele. Ele né. Burro. Ele conhece. O básico. Do básico da criação. Aí ele pega e manda você. Ó. Vira o carro para ali. E ele tem poder até de virar. Ele tem poder. Ele tem algum poder. De até mexer nas coisas. Entendeu? Interferir nas coisas. Ele tem um poderzinho idiota. Né. De pegar e virar o mastro do navio. Para uma direção. E levar o mastro. Para poder mover aquele mastro. Numa direção. Ele pode mexer. Ele pode tocar em coisas materiais. Ele. Né. Com o poder dele. E ele faz isso. Né. Também através. Da. Do seu. Né. De poder entrar na mente de alguém. E usar alguém também. Ele pode usar pessoas. Né. Que o poder dele é esse. De enganar. Então ele vai e fala para alguém. Vai lá. Faz isso. Aí na hora. Melhora. Vira o vento a favor de você. E tal. Porque ele sabia que. Que tem como fazer as coisas dentro de uma ordem. Né. Que Deus ele não interfere na ordem natural. Da tempestade. Ele sabe um pouco. Ele sabe que aquilo vai amenizar. Ele pega e ameniza aquilo lá. E você acha que foi ele que te salvou. Ah. Foi a simpatia que salvou. Foi a deusa tal. Aí você coloca nome na deusa. A deusa me salvou. E aí você fica escravo dessa. Dessa idolatria por resto da vida. Sempre você vai fazer. E vai confiar nessas coisas. E vai ensinar para os outros. Confiar nessas coisas. E vira. Você vira. Outro demônio né. Vira outro demônio que. Que é mentiroso. E engana os outros. E ali. E verdade. Isso aí. É verdade. Isso aí. É o poder que ele tem. É um poderzinho idiota. Mas é. É um poderzinho. Xarope. Mas é. Tudo baseado no. Na mentira. Tudo baseado na enganação. Tudo. Entendeu? Então não é fácil não. Misericórdia né. Assim não. Ai ai ai. Ele usa só o poder da natureza. Ele tem. Ele tem conhecimento. O demônio tem conhecimento né. Entendeu? O conhecimento idiota. Mas tem. Não é todo conhecimento do amor não. É conhecimento básico. De física. De metafísica. Essas coisas. Que faz uma diferença muito grande. Como o homem não conhece nada. Quase nada desses conhecimentos. O demônio fez de tudo para que o homem não conhecesse essas coisas. Porque era o poder que ele tinha né. Do conhecimento e da inteligência. Então ele fez de tudo para que o homem não tivesse conhecimento dessas coisas. De física. Metafísica. Tal. Porque daí. Ele poderia usar tudo isso a favor dele. E ele usa. Durante milhões. Milênios. 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 De tempo. Então vamos lá. Sua cura desejaria se fosse possível. Tempos intermináveis. Para combater os filhos de Deus. Enfurece-se especialmente contra aquela aditosa mulher. Que ele há de esmagar a cabeça. Por isso diz o evangelista. E o dragão depois que se viu precipitado na terra. Perseguiu a mulher que tinha dado a luz o filho varão. Quando a antiga serpente viu o infelicíssimo lugar. E o estado em que caíra. Abrazou-se mais o furor. E a inveja. A semelhança de um veneno que o atormentava. Então por que ele tem inveja de Maria? Porque ela é a filha. A filha de Deus. Que ia ser poderosa. Rainha. Que ia governar o lado do filho. E ir para sempre. E que o poder de Deus é eterno. É verdadeiro poder. Deus realmente tem um verdadeiro poder criativo. Deus realmente pode fazer qualquer coisa. De nada. O dragão não tem esse poder. Então ele tem muita inveja de Deus. E qualquer co-criador com Deus. O ser humano ele é co-criador. Imagem e semelhança de Deus. Pode criar também. Imagina. Ele quer esse poder para ele. Ele quer roubar esse poder invejoso. Por isso que ele usa esse poder nosso. Contra nós. E contra Deus. Então ele é muito invejoso. E ele vendo que Maria é poderosa. Poderia destruir toda essa mentira dele. Todo esse reino dele. Para poder nos destruir. Se imaginar o medo desse bicho. É medo que ele tem. É medo que ele tem de nossa senhora. Porque ela é a única que pode nos contar a verdade. Ela era a única que poderia nos ajudar a saber toda essa verdade. Entendeu? Porque ela tem um depósito. Tudo que Deus, Jesus fez. Ela sabe. Todas as verdades do céu. Ela sabe. Ela sendo depósito. Nessa verdade toda do verbo. Conversar com Deus. Saber toda a verdade. Imagina. Ela podia atrapalhar todos os planos dele. E aí Deus falou. Ela vai pisar na sua cabeça. Pisar na cabeça. Tirar a coroa dele. Tirar o reino dele da mentira. Falando a verdade para nós. Esse é o poder de Nossa Senhora. É o poder que eu estou usando agora. Porque ela está comigo. Eu. Não sou só Jesus. Eu também sou Maria. Maria. Quando eu estou aqui como mulher representando ela. Falando a verdade. Pisando na cabeça serpente agora. Nesse instante. Acabando com o reino dele na sua vida. Para que você nunca mais acredite nessa porcaria. E ensine outros a não acreditar nesse monstro. É muito importante vocês entenderem o que Deus faz no mundo. O que Deus precisa fazer para te salvar. Né? Ai gente. Não é fácil. Não é fácil. Me ajuda. Não é fácil. explicar nem compreender. Não é fácil. 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 Está. É fácil. E então. Os maus desobedeceram, transgredindo os mandamentos dos senhores anjos maus, por divina disposição de sua providência. Sucederam todas as coisas que acima foram ditas, até o segundo dia pela manhã, correspondente à segunda-feira, na qual Lúcifer e seu exército foram precipitados no inferno. Então, gente, Deus, às vezes você pode ficar pensando, ali dá a impressão de que Deus fez o planeta Terra e permitiu tudo isso que Ele permitiu que acontecesse aqui, para ser tipo um campo de experimento, não é? Parece que é um campo de experimento para nós, para nos testar, para poder a gente aprender coisas. É como se Ele colocasse a gente numa escola, não é isso? Lembra que eu conto a história para vocês da menina que está na escola, que o pai manda para a escola, e aí a menina fica com saudade do pai? Lembra daquela história que a menina fica com saudade do pai, e que ela quer voltar para a casa do pai, quer voltar para a casa do pai, e ela fica chorando aqui na Terra, que a Luísa é essa menina, que fica chorando, querendo voltar para a casa do pai, ele não pode. Deus faz de tudo para ela poder ter os melhores professores, as melhores aulas. Então, ela está na Terra, estudando, aprendendo. Aprendendo para poder voltar para casa, e quando ela voltar para casa, ela vai ter todo o conhecimento que Deus precisa para ela administrar o universo inteiro com Deus. Lembra? Que daí ela vai ter conhecimento para poder trabalhar para Deus. Então, Ai Aline, que horror! Às vezes eu não gosto dessa ideia, de que eu estou numa escola. Por que que Ele fez a gente passar por isso? Por que que Ele precisou fazer a gente passar por tudo isso de ruim? A gente vai esquecer tudinho, logo que a gente sair da escola, logo que Ele puxar a gente para o céu, a gente vai esquecer de tudo, como se tivesse passado um minuto só. Porque a eternidade é tudo o resto que vale a pena você viver, para depois, com o conhecimento, você precisar viver. Então, se você não viver aqui na Terra, os anjos também passaram por isso, quando eles foram criados. Eles passaram por esse momento também, para poder Deus saber quem que é seus bons, quem que é seu obediente por livre e espontânea vontade. Nós também estamos passando por esse teste, passando por esse experimento, por esse momento antes, de preparação para a eternidade. Não tem nada de errado nisso, gente. Se você criasse, se você fosse o criador, você também iria fazer isso com as suas criaturas. Eu garanto para você, para para pensar, reflete, eu sei que é uma meditação muito grande, mas você iria fazer a mesma coisa, se você tivesse criaturas, e você quisesse que essas criaturas tivessem vontade própria e liberdade, para amar você por pura vontade delas. Para dar toda liberdade para elas, você iria permitir a mesma coisa que Deus fez. Está tudo certo. Então, a gente está passando por um momentinho só aqui na Terra, e o resto da eternidade é. Ah, então a gente sofre muito aqui, para depois a gente viver para o resto da vida feliz. Sim. Então, vale a pena. Vale a pena. Mas se não tiver vida após a morte, ah, aí eu não posso entrar com você, aí eu não posso conversar com você, porque você sai daqui. Pessoal que não acredita em Deus e na eternidade, melhor nem estar aqui. Se você tiver um pingo de dúvida, de que Deus existe, e de que a eternidade existe, você não serve para ser filho da divina vontade. Some daqui. Eu estou falando com gente burra. Com gente mais burra do que burra, sabe? A pessoa caiu num conceito de... Aí quando ela é ateu, quando a pessoa é ateu, ela caiu num conceito tão mundano, tão mundano, tão mundano, de que só aqui que existe, não existe mais nada além daqui. E aí, se essa pessoa cair nesse departamento, essa pessoa não merece nada de Deus. O Espírito Santo vai ter muito mais sofrimento desde uma pessoa dessa. Porque é ridícula. Deus... Essa pessoa não tem sabor nenhum. É neutra. É uma pessoa que Deus vomita. Vomita, neutra. Ele não faz nem questão de trabalhar com você. Entendeu? Nossa, lindo, sério? Essas pessoas ateu, elas são pessoas neutras nesse grau. Elas são insípidas. Elas não tem sabor nenhum. É. Não tem sabor nenhum pra Deus. É horrível. É horrível, gente. Não seja uma pessoa... Um ateu. Não seja um ateu. Não seja uma pessoa tão mundana a esse ponto. Mas aí tem ateus que são bons, né? É por amor a Deus? Não é tanto. Essa bondade não é de Deus. É uma bondade... Não bem. É uma bondade assim... Eu tenho que ser bom porque... Senão eu não sobrevivo. Então é amor próprio. Eu tenho que ser uma pessoa justa... Porque... Pra eu poder receber justiça. É uma coisa natural. Entendeu? É um pensamento baixo. Um pensamento só voltado pra terra. Pra morar aqui na terra. E pra poder viver melhor aqui possível. O máximo que aguentar. Viver aqui porque a pessoa não acredita que tem mais nada. Então ela vai viver só nesse lugar. É horrível. Deus ter criado um ser humano. E que ele quer viver só o momento da escola. Só quer aproveitar a vida. Fugir da escola. Porque isso é fugir da escola. E ficar... Curtindo a vida. Num período de escola. Curtindo a vida o máximo que puder. Ser o máximo feliz. Dentro do momento de estudo. No momento em que era pra ele estar aprendendo sobre Deus. E conhecendo sobre a realidade das coisas. Eternas. Pra poder se preparar pra eternidade. Essa pessoa está só focada. Em viver esse momento aqui. Esse tipo de pessoa. Jesus não faz a mínima questão de levar embora do céu. É uma pessoa... Ela chegou no mais alto grau de burrice. Que você possa imaginar. No mais alto grau. E a pessoa que é condenada. A pessoa que é burra mesmo. Que é pecador. Que ela decidiu mesmo. Voluntariamente. Pro pecado mortal ofender a Deus. Vale a pena falar dessa pessoa? Você acha que vale a pena? São mortos os vivos. São zumbis. Você quer mesmo falar delas? Pecador mortal. Ele é pior do que ateu. Quer que eu falo deles? É só você olhar pra uma pessoa que já está morta. Uma pessoa que já está... Já morreu. Ela já desistiu de Deus. Ela já escolheu outro pai. A mentira. E viver na mentira. É muito pior. Sabendo que Deus existe. Ela sabe da eternidade. E ela odeia Deus. Odeia os planos de Deus. Não quer saber de Deus. Não quer amar a Deus. Por vontade própria. Decidida. Gostou das ofertas de viver pro demônio. Gostou do demônio enganá-la. De servir o demônio. De ser um instrumento do demônio pra levar o mal pros outros. O demônio se encarnou nessa pessoa. Ela se transformou numa pessoa que vai viver na terra pra levar o outro para o pecado, pro mal. Vale a pena falar desse... Do demônio? Eu tô falando do demônio. Homem demônio. Filho de satanás. Vale a pena falar dessa situação? Não vale. Então, gente. Eu vou acordar meu filho agora. Vou parar por aqui. Depois eu vou continuar o outro vídeo. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fica com a gente. Vai ter parte 1 e parte 2.